Música Já dá pra pegar o Odin Vê se não dá vacilo dessa vez aí Ah, puta Nossa, mano, cara, abraça tu, ó O louco tá comigo Mano, o legal é que ele diz a rir com a bunda Sir Vixe abaixo Din 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 Já tô de Odin, viu? Odin então Mano, só tem dois bombes Calma aí que eu vou dar uma segurada de Odin agora Vou tentar dar uma segurada nesses Odin aqui pra nós Vou te mandar ó Depois não tem o Fer é muito pra virar Vou demachar ó Ó, vou trocar aqui, mano D din 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 Ó, ah, mano, problema que ninguém vai a uma A comigo Vim a ver o B aqui pra me matar as coisas peles Nossa, dá 48 na... Vai pro... Vai pro inimigo? Ferrou Clarão! Já tá... E aí Caraca Meu Deus Boa Puta que tem um vitor debaixo do bomba Acima e avancha Diz é tão alto Spike lançado Tem costa Thiago Eles armaram? Não armaram não né Bebebebe Achei você Armaram a bomba Eu tô indo Boa Peguei uma capivara Vai Thiago não Arma Vai lá Dá mais tempo Vai Thiago Na minha frente Pica na minha frente Perdeu Perdeu a oportunidade de ganhar Perdeu a Ele ia matar nós dois Ele tava ali já mirando E aquele mirou em mim Eu vi Eu vi É uma palhaçada Eu tô me esforçando Vocês estão tirando meu escudo Eu sou MVP Eu sou MVP É aqui mano É aqui É aqui É aqui Tem um aqui Tem um aí Thiago Tem um aí Thiago Eu confio que não tem Tem porque eu vi correndo Entrando A Disney tá no ar Spike plantada Tem quatro vivos Não vai ganhar Vai 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 Vou deixar o pautoró pra lá Mas por nada Vou sim Tô nem aí Tô vazando Parabéns Tá fazendo barulho Pode correr mais um pouco Senão não vai dar tempo Vazando daqui Olha isso vai Eles vão indo naquela porta ali Ah Ah Eu vou brilhar mais que os gradientes deles Mais chave Mais Vinho Que brilho Que brilho Que isso cara Family friends Vem A Vem A Vem A Eles tão vindo A A gente vem A Vamos ser inteligente também né Pelo menos uma vez Eles vão vir B Vamo A Coloca então Se não quer que eu peça aí Alguém vem aqui Eles vão vindo por aqui Redreiro Cuidado Tá aqui cara Tá aqui meu Deus Tô falando que eu ficaria vingar mano Vazando aqui Aí Agora o cara foi do outro lado Resta um inimigo Esse foi o melhor deles T basketball Fistando E aí, tira esse treino aí, cara. Feminifrent, não pode não. Mano, A. Vamos A, vamos A. Eles nem A, a gente vai A. Não, mas eles não podem totalmente A. Quando a gente perceber que A, tem que avisar pra um amiguinho correr. Corre, quer A. Mas ninguém abre a boca aqui, meu Deus. Eu tô ficando... Mano, fica um B, um B, um B, que eles vão ouvir tudo na A. Um B. Vou engolir esse microfone, quando eu fui eu falar. É B. Bora lá, time! É B. É B. É B, é B, é B, é B, é B, é B. Não se mete comigo! Calma, é! Calma, é! Coitado! Papai Falcão! Papai Falcão! Tão aqui, tão aqui. Normal. Aqui da onde? Aqui comigo. Abatido! Cuidado aí! Atenção, o inimigo, bicho! Vai embaixo! O bicho! Vai carregando! Vai, vai, vai! É o B agora, viraram? Não, não, não. Magistro! Porra! É melhor me acompanhar. Que isso, cara? Até vou jogar louco cês. Rui. Que isso, mano? Primeiro sobre. É A de novo. Os caras só sabem de H. Os caras só sabem de H. Mano, é A. Ó, ó, ó. É, denuncia a rei. É, falou a bolsa. É, disse por a bolsa de pê. Mano, o que que ela falou? É, mande. Ah, deixa. Fobia. Uma coisa. Tem A. É A, é A, é A. É A de novo. É uma coisa. Que isso não aprende, né, mano? É um só que vai lá e o resto vem cá, mano. Tá aqui na porta. Lá vai, fogo! Caraca, a gente é apelando demais. Tô falando aqui é aqui, velho. Ah, último jogador vivo. Então, foda, tô falando, mano. É um só que vai na B e o resto vai tudo A, mano. É bait. O cara só sabe jogar A, mano. Spike plantado. Falei pra mim que isso. O cara não sabe jogar B, mano. Tô falando com você, pô. O cara só vai A. Mano, você vai morrer, velho. Fofóbico. Cypher removido. Caraca. É que nem fica outra tela, amigo. Deixa a parada, por favor. Eu não consigo ver do que tá acontecendo. Calma, deixa ele jogar. É, não dá nada. O cara não presta atenção. Não, jogou muito, mano. Jogou muito, corre. Jogou muito, jogou muito. Mas, mano, é a mesma fita. Vai um E, velho. Pelo amor de Deus. Eu resto A, que eles vão A. Eles vão A. Um só na B, um só na B. Eu vou, eu vou lutar. Aí a gente vai vendo daqui do outro. E só entrando por onde aqui, na A? Por meio, pela portinha, por... Pela portinha, pela portinha. Eu vou sacar um bagulhinho lá na portinha. Tá contigo, mãe! Fota agora, viu? Vem, vem, vem. Cuidado, vem. É B agora, né? Hum, não é não, viu? Tem gente da B lá, ó. Só um. É A. Último jogador vivo. É A, mano. Não é B, velho. Vocês não estão entendendo que os caras não sabem jogar na B? Tem céu, tem céu, Zé Pico. Existe aí, por favor. Tá contigo, Marinha. Tá contigo, Marinha. Tô ouvindo barulho mesmo. Tô ouvindo barulho mesmo. Tô falando que os caras só sabem jogar aqui, mano. Tem. Eu paralisei. Um. Vamos lá. Tem B, tem B. Ah, não, mano. Esses caras não tem como não. Eu vou atacar por um segundo deles, mas... Tô botando B, botando B. Tem céu, Spike plantado. Finalizei. Nossa, jogou muito agora. Pode me levar. Boa. Não. Não. Costa. Permete, permete, percorre, Telo. Ah, foi mal, mano. Foi ótimo, mano. Foi ótimo. O cara é ruim. Eles não sabem jogar. Fiz a aposta comigo que eles jogaram um V, pai. Agora eles vão bem de novo, confia. Pelo menos eu recuperei meu AP. Valeu. Meu AP tá... Mano, fica dois V e o resto é o A. Pode ficar na porta, mano. Fica parado, fica parado. Não, veste. Partiu. Deu. Só dois. É, 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 é. Ai, tem gente aqui. Escobeu da pior forma. A V. Cara, essa Jete do outro time, mano. Eu vou denunciar ela. Sim, cara. Tá muito despeito. Pronto no jogador vivo. Ah, mano, é A. Essa Jete tá, essa Jete. É tudo A, mano. Os caras não sabem jogar B. Jogaram B pra gente ir lá. Esse é o meu mundo. Que de boa, Xano. Ok. O cara mostrou a cabeça. Caraca, trai de uma vez que eu não. Agora mamamos, viu? A gente tá acostumando a perder, né? Não, agora não vai ganhar. Você tá aí ou não? Cuidado que tem a Jete de opereita aí na B, hein? Aí ela aí, ó. Palhaçada. Fecha essa buraqueira, galera. Cuidado. Vai proteger a Spike, cara. Eles estão lá no ar. Eles são cabeça de cabeça. Eu não gosto de exprimir, mas esqueci de mostrar aí. Cago, sobe o céu, Tiago. Eles pegaram a Spike, tá pronto. Aguarde a mão. O Shill, ele não sabe ficar no Shill. Esse guri é louco. Vai lá, vai atacar. Ele morreu. Aí, quer correr, cara. Tá com medo, medroso. Medroso. Inimigo no meio. Aí, ó. Vai sair. Olha que mentiroso, mano. Aí, até. Acima e avante. A gente pegaram a Spike. A adversária, gente, tá muito mentira. Nossa. Nossa, cara. Nossa, cara. Tá vendo pro lado, não deu nem tempo. Não, Tiago. Deu sim. Você tá fazendo isso faz horas. Fica pulando. Você entrega a posição, cara. Alguém comprou isso pra mim? Ele já sabe a posição. Vai que tá no chão. Claro que ele sabe que já tá. Independente, cara. Mas na hora que você pula, aparece o negócio na tela que dá de ver de onde você tá pulando. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Tô vazando. Pelo amor de Deus, que partida horrível. O cara falou que é A, que eles foram no B, mano. O cara mesmo falou que é A. Mano, a Spike tá aqui. Só vigia a Spike. Vou pegar a derrota. Ó, pega no costo aqui, ó. Super choque, tu não. Bate no não. Ela tá no pra, ela tá no pra. É 40 na Jett, 40 na Jett. Vazando daqui. Jett aí tá de hack. Tá de hack não, é bom mesmo, velho. Mas que ruim. Mano, que isso, que ninguém tem skin nessa parte de galho. Coisa triste. Mano, ele já sabe que o planos dele na B tá dando errado. Mano, lembre-se que a próxima é o Jinn, viu? O Jinn nada. É A? 2B também. Tem mais B do que A. Jadinho Speed. Plus, vai folder. ativa. Ok já . Nas ganhinhas. Vai responder. Já voltar de novo. Beça Nenhum. É, 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 é. Já entraram bombeada. A Thresh tá pronta. A Spike tá aqui de fora. Mas, o Spike tá não vindo… C camera, 빠�. que tá quebrou não vou pegar o pereiter não mano confia em mim faz puto fácil ali tem um ali de novo restam 30 segundos de novo skin mas essa é a última partida mas vou acabar a última partida com skin pelo menos é acabei com estilo ainda troca de lado palhaçada irmão palhaçada mano agora é o round da Odin agora é o nosso round pra ganhar e agora? não nada esse é o round da Odin mesmo assim a gente já pode ficar aqui mas esse aqui então a gente já pode começar a fazer o plano aqui já esse aqui é o round da Odin todo mundo aqui ó na pontinha na pontinha aqui é o round da resenha tem que dar pra ganhar ver se não faz barulho e pula porque entrega posição mano os cara vai saber os cara só vão saber se tiver perto vambora mano se os cara pegar a corda aqui calma calma não pula mano tem um B tem um B colocaram câmera B deixa colocar câmera tá no aparelho recarregando ah ele atiu foi sem querer foi sem querer mas é pro C Thiago faz dinheiro esse moleque é muito idiota tá vendo ó tá vendo B tá ouvindo B tá ouvindo C vai faltando vai planta planta sai 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 tem um monte de planta que planta cara me mandou embora não agora ficar eu quero ver eles conseguem ficar mas não quebra a parede ajuda 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 a gente tá em cima aí Thiago aí ó tá aí ó tá o último jogador falou ainda como que você não ouviu falou ainda eu vi só que não matei aí eu morrendo vai ganhar agora eu não posso comprar eu tenho que comprar vai 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 dependente é embora aqui ó aqui ó aqui ó na pontinha aqui ó aqui vai 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 o bote daquela pontinha ali ó só uma vez aqui ó aqui ó aqui ó não pode ser aqui vai tentar a frente abaixo ele tá em cima ele tá ouvindo tá aqui ó tá na direita ah meu Deus nossa tô vendo o seco nossa imagina os cara tão vindo seco mano imagina a reação dos caras ele tá carregando o coração até para planta 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 não é do spike no chão a spike tá base e aí ó parabéns Thiago você recebeu um tempo de não fazer barulho aqui ó tá aqui ó isso aqui atrás aqui ó do lado de cá do lado de cá cá do lado de cá do lado de cá e aí eles passarem aí ó mano eu quero ver não vai na direita na direita tá pegando um ponto tá pegando um ponto de útil aqui no céu aqui ó tá aqui ó aqui sai daí aqui ó todo mundo ali pedrinho aqui ó tá pegando aqui ó tá pegando aqui ó tá pegando agora mete louco mete louco nossa mãe nós caímos cuidado 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 tem base lá vai faltou a gente vai faltou a gente vai faltou a gente vai faltou a gente vai faltou o negócio é matar todos os rounds que eles não conseguem comprar o dinho que quando eles começarem com olha aí você compra recau é só coça o céu volta só isso o o homem de lá no todo mundo tem nem graça graça tem né há complicado do outro lado agora que é aqui no na parte do intermédio agora ficar bem ali ó Bem ali, ó. Bem ali, ó. Bem ali, ó. Tem um louco. Isso fica muito rápido. Bora ficar ali, ó. Tá correndo. Calma aí. Vai no shift. Vai no shift que dá de ouvir. Vai no shift que dá de ouvir. Shift não. Vai no shift que eles dá de ouvir aqui. Vai dar tempo de ir no shift. Aqui, ó. Vai ficar aqui, cara. Aqui, ó. Aqui, ó. Não vai dar cara não. Ele vai ficar no céu. Um já foi. Bora, 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 bora. Vai, vai, vai. Vou, 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 vou. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Você não tá comigo? Inimigo no B. E aí, choque. E daí? Vai, cara. Não se mexe, amigo. Lá vai, Falcão. E aí? E aí? E aí? Oi? Oi, mãe. Deixa, deixa, deixa. É, mordeu. Se a água faz outro passar errado. Recarregando. Não! Que merda. Perdi meu... Odin. Sua missão não acabou. Boa. Caraca. Você também faz isso? Não, não, não. Recarregando. Abanço. Cara. Embaixo. Subi no céu. Na ponte do céu. Boa. Ah, vai. Achei fácil. É isso, cara. Assim até é fácil. Bora de onde agora? Bora pro lado de cá. Agora pro lado de cá. Não, bota. Lado de cá, lado de cá, lado de cá. Então vamos pro lado daí. Vamos desse lado aí. Ué. Lado de cá, lado de cá. Para de graça aí, cara. Xiu, 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 xiu. Xiu, xiu, xiu. Todo mundo quer de xiu. Só troca de odi. Ah, calma. Recarregando. Não, atira, porra. E aqui também, e aqui também. Já viro. Coi. Coi, coi, coi. Coi, coi. Coi, coi. Coi. Vou voltar, vou voltar. Bora pro baixo, bora pro baixo. Ai, fez aqui. Recarregando. Mano, eu usei a ult no cara do meu próprio time, sem querer, velho. Levei. Lá vai, fogo. Vai, vai, vai. Rasta um. Quase, mano. Vai, vai, vai. Amigo no lado, defensor. Aqui. Aqui. Vazando daqui. Vai, vai, vai. Vai, vai. Tô quebrado. Poxa. Você tá fazendo aqui. Nossa, será que não vai ganhar assim? Ô, vocês não me devem... Ponto, esses caras devem tá puto, mano. Como que não fica? os caras os caras que ele quer tá nosso time agora e agora vamos para cá vamos para cá mesmo mesmo lugar aqui ó mesmo lugar aqui ó mano depois a partir do chip por essa partida se fez meu mapa os cara vai tá chegando chuchu choque eles podem te banir por causa disso acho que aqui ó aqui ó aqui ó aqui ó aqui ó aqui no paulo filho aqui tá na frente agacha que tá na frente a gás eu vou devolver é sempre tiago me a a a a a calma aí deixa eu ver se tem alguém aqui a e aí tem gente Cuidado! Cima e avante! Uuuuh, choque! É, choque vai não ser super não! Olha isso! Primeiro que eu vou repagar uma colchinha pra todo mundo! Recarregando! O Sky, curo Sky! Vai costa, costa, costa! Recarregando! Recarregando! Juntos vamos enterrá-los com os crimes deles! Que isso? Que isso? Tá muito incrível, velho! Vamos pra onde agora? Vamos pra outro lado! Qualquer lado que der certo! Caraca, o dia é muito a pior, cara! Compre o maldinho aí, mano! Joga essa arma fora! Pede o maldinho aí! Que eu faço questão de comprar! Bora no shift! Bora no shift! Ah, já viu! Não! Não se mete comigo! Não se mete comigo! Não se mete! Fica até com medo, velho! Recarregando! Oi, Sky, cura! Cadê o Sky? Boa, boba, boba! Não! Sky, 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 Sky! Cuidado! Curinha! 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 Eu moro! Tá contigo, maninha! Ai! Subiu! Inedicável! A Dizzy tá no ar! Tem alguém ali! Cuidado com os olhos! Cuidado com os olhos! Vai! Não! Me peça um inimigo! Vai plantada! Pariu! Esquerda! 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 Eu faço o que, meu irmão? Tava com pouco de vida, rapaz! Tô bem, jogou! Tô avisando! Os caras tão com ódio, viu? Ah! Com certeza! Tão com ódio! Agora eles tão todinho também, tá? Só pra avisar! Só um, pelo menos! Tá! Aí, passinho! Agora, com a vitória aí, ganha mais dinheiro, tá? Agora... Agora tem que ter cuidado com os caras! Por aqui não! Bora A não! Bora A não! Bora B só que do outro lado! Bora ficar a base aqui, mano! Atrás da caixa! Bora ficar atrás da caixa aqui, ó! Tem uma caixa aqui, ó! Pra queza e ri pra cima! Tira ali, menaí! Cara pra onde? Vai não, vai não, Cedia! Volta, 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 volta! Eu chuto que vai vir um corda, fica olhando! Tão aqui! Tão aqui! Vai vir um corda, fica olhando! Tão aqui, tão aqui, tão aqui, tão aqui! Não, velho! Mano, a gente morreu, a gente ganha! Por que tu não tá de hoje em cima? É todo mundo de hoje em cima! Desaceia! Cuidado aí! Sei exatamente onde você está! Cuidado! Cuidado! Vai plantar! Me carregando! O que, o que? Subindo! Me carregando! Pincel, pincel, pincel! Pincel, pincel! Comido! Muito bem na minha cara! Olha o último jogador vivo! Fala aqui pra costa, filha da puta! Morre! Calado! Ah! Você não vai te armar? Vai sim! Ah, vai dar muito tempo! Nossa, dando muito mole! Abre aqui todo mundo de hoje! Beleza? Nada de bancar o herói ou vão estragar tudo! Pra ficar aqui na base mesmo! Agora é traver por aqui, ó! Você quer ficar aqui, ó! Bora ficar aqui na base, aqui, ó! Aqui! Ô Thiago, por favor! Mais uma vez! Juntos! Se você não fazer barulho, eu te dou um pirulí! Tá bom! Tamo aqui! Ali! Tá vindo da esquerda! Aqui! Aqui! O gelo ali! Pô, cara! Olha o bagulho ali! Subindo! Cuidado aí! Cuidado aí! Cuidado aí! Como é? Como é? O wingman vai plantar, pai! Vai! 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 Corre! Resta um inimigo! Você não matará meus aliados! Lá na frente! Lá na frente! Lá na frente onde a gente tava! Onde a gente tava! Tá brincando na parede! Que matar por eu aqui! Chamou muito! Não tira! Corre! Ganhamos! Resta um inimigo! Thiago matou o último! Pois não! Acima em abatado! Matchpoint! vamos fazer diferente agora não ia falar isso mas bora não tem maluco não não vai ser que não ia falar isso o cavalo sai correndo olha a cura oi 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 Vai matar! Não tem mete comigo! Vai, vai, Falcão! Vai lá, Dizzy! Vai, vai, Falcão! Planta Spike, win! Vai plantar! Onde a gente tá, cê sabe? Tem céu, tem céu, tem céu! Céu aí, Thiago, na direita! Tá na porta, na porta, na esquerda! Não sou de direita e esquerda, gente! Não sou de direita e esquerda, gente! Cadeira! Cadeira! Também amo! Boa! Carica! MVP ainda! Desculpa, maninha! Caralho! Boa! 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 Boa!